O povo não se envolveu, e o carro me refei ao judô, o estreno de Portugal, e o povo não se envolveu, o povo não se envolveu, e o povo não se envolveu, o povo não se envolveu, e o povo não se envolveu, o povo não se envolveu, e o povo não se envolveu, o povo não se envolveu, e o povo não se envolveu, o povo não se envolveu, e o povo não se envolveu, o povo não se envolveu, e o povo não se envolveu, o povo não se envolveu, e o povo não se envolveu, o povo não se envolveu, e o povo não se envolveu, Obrigado.